A Comebol anunciou na última sexta-feira quais serão os potes utilizados para o sorteio da fase de grupos da Comebol Libertadores que acontecerá na próxima sexta-feira, se eu não me engano, dia 25 de março. Com os potes definidos a gente já consegue ter uma mínima ideia de como serão, de quais são os possíveis grupos da fase. Então a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu tenho que te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado, obviamente além de deixar o seu like, isso ajuda muito aqui no crescimento cada vez mais do nosso trabalho. Então bora aqui mostrar para vocês quais serão os potes utilizados no sorteio da Libertadores que acontecerá na semana que vem, só que antes uma explicação de como funcionará esse sorteio e porque os potes já dão para indicar para a gente, mas quais são as possibilidades de grupos que a gente vai ter. 32 times foram separados em 4 potes diferentes. Para definir qual clube ficava em qual pote foi utilizado o ranking da Comebol. E aí no sorteio são 4 times por grupo, são 4 potes, então é lógico, vai ser sorteado 1 time por pote e assim formará o grupo. Cada grupo terá um time de um pote diferente. Só que é bom a gente ressaltar aqui que existe uma limitação, existe um asterisco ali, de que não pode haver 2 times do mesmo país no mesmo grupo, a não ser que um dos times tenha vindo da fase classificatória da pré-Libertadores. Então pode acontecer da gente ter 2 brasileiros em um grupo porque a gente tem o América Mineiro, que veio da fase mata-mata, veio da fase anterior, então o América que está no pote 4 pode acabar caindo num grupo com outro brasileiro. Mas tirando o América, nenhum outro time brasileiro pode cair no grupo junto com outro. Vamos supor que sorteou o Flamengo no primeiro pote e no segundo pote saiu o Corinthians. O Corinthians automaticamente ao invés de ir para o grupo do Flamengo, vai para o grupo seguinte. Ele não pode cair no mesmo grupo. Enfim, acho que está explicado isso, né? Tendo isso em vista, vamos aí ao pote 1 da Libertadores, que obviamente começa com o campeão da última Libertadores, o Palmeiras. Seguido dele vem o River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional, Penharol, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o campeão da última Sul-Americana. No segundo pote a gente tem Serro Portenho, Libertado Paraguai, que eliminou o Fluminense na fase de mata-mata na última rodada. Tem o Independiente Del Valle, a Universidade Católica, o Emelec, o Corinthians, o Colo-Colo e o Vélez Sásfio. No pote 3 a gente segue com o Sporting Cristal, Deportivo Cali, que é o time do Juan Carlos Osório, que treinou o São Paulo, Red Bull Bragantino, Deportivo Tátira, Alianza Lima, Tolima, Colom e Caracas. E no pote 4, no último, a gente já começa aí com o Brasileiro, Fortaleza, o Always Ready, que até pouco tempo era treinado pelo Louco Abreu, o Tajeres, o Independiente Petroleiro, o Olímpia do Paraguai, o América Mineiro, o Estudiantes de La Plata e o The Strong. Esses são os 4 potes e aí você já consegue imaginar quais podem ser os possíveis grupos que acontecerão na próxima sexta-feira. É só você tirar um clube de cada pote que você consegue formar um possível grupo. Quais serão os grupos da Libertadores? Será que a gente vai ter um grupo da morte? Será que não vai ter? Eu achei que os potes foram tão bem distribuídos, eu acho que as forças, os times, os maiores times estão tão próximos ali do primeiro pote e alguns sobraram no terceiro pote, que os terceiros potes e os quartos ficaram um pouco mais fracos. Então, dificilmente eu acho que a gente vai ter um grupo da morte, assim, histórico, um grupo muito, muito forte. Claro que dá pra acontecer, mas eu acho que vai ficar um pouco mais difícil. Enfim, rapaziada, isso é que foi o nosso vídeo de hoje. Simulem aí quais serão os grupos aí. Se você quiser deixar aqui no comentário, tá aberto o espaço pra vocês. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra mais conteúdos como esse. Ativa o sino das notificações, assim você recebe tudo o que a gente produz por aqui. E também não se esquece de deixar o seu like pra ajudar o nosso trabalho aqui a crescer cada dia a mais, beleza? É basicamente isso. Vejo vocês num próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Até lá. Valeu.